Aê galerinha, ó, essa é a new rolinha, olha que mercadoria Só ouvindo a pipoca Ela tava pegando ar, a gente viemos, trocamos os filtros, já sarou o defeito da bichinha Tá em terceirinha, forçando ela, que agora não parou de pegar ar não Só o meio da pipoca Só o ouro, hein Pensa Se tivesse velocímetro, tava com uns 40 minutos Só o ouro, só o ouro Agora o doido vai levar ela lá na frente pra nós Parece que sarou Vai levar ela Vai levar ela Só o meio da pipoca Ó, ó, ó o rapaz aí Vai pro YouTube também Então, serviço concluído Agora o doido vai levar a bichinha Beleza, galera? Tchau, obrigado Tá aí, ó Mercadoria Vou olhar o pino ali Não é uma roda Roda a sua língua Que roda, rapaz Tchau, obrigado A outra tá trabalhando lá, ó E vambora Vamos simbora Tchau, obrigado Tchau, tchau